É incrível, nada desvia um destino Hoje tudo faz sentido E ainda tanto aprender E a vida tão generosa comigo Veio de amigo a amigo Me apresentar a você Paralisa com seu olhar Monalisa Seu quase rir Ilumina Tudo ao redor Minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer Me fascina Deusa com arte Menina Não se prenda A sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte Pra que eu chegasse a você Paralisa Paralisa Com seu olhar Monalisa Seu quase rir Ilumina Tudo ao redor Minha vida Minha vida Ai de mim Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer Me fascina Deusa Deusa com arte Deusa com arte Menina Paralisa Com seu olhar Monalisa E ao fazer rir Ilumina Tudo ao redor Minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer Me fascina Deusa com arte Menina Me fascina Deusa com arte Menina Eu vou Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Todo dia pro seu calor, nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Faz um tempão que eu não dou asas à minha emoção Passear, distrair e me achar lá no fundo de ti A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente, de tarde invade, transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente, de tarde invade, transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente, de tarde invade, transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Música Quando vem de repente, de pé Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Vai! Ela não está Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Vai! 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 Oh, no, 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 oh, no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Ela só precisa existir pra me completar Que couro lindo! Valeu! Eu adoro andar no abismo Numa noite feril de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No peculhado ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira pra minar, bebê Chega de bandido pra brindê De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na teia Eu estou na tua teia Eu adoro andar no abismo Numa noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia Te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia Prazer me chamam de Homem-Aranha É seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira pra minar, bebê Chega de bandido pra prendê De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na teia Eu estou na tua teia Chega de bandido pra prendê De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Nem um grande golpe pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou nas suas mãos Nessa sua ingênua sedução Que me pegou na teia Eu estou na tua 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 teia Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o meu viver Com o seu viver Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar 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 Eu adoro o andar no abismo Numa noite vil de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista, me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia, prazer me chamam de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira pra emina beber Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia, você na minha ceia Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui Eu tive uma grande ideia, você na minha ceia Hoje eu estou nas suas mãos, nessa subingênua sedução Que me pegou na veia, eu tô na tua teia Eu adoro andar no abismo E você em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista, me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia, prazer me chamam de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês No telhado ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira pra emina beber Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia, você na minha ceia Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui Eu tive uma grande ideia, você na minha ceia Hoje eu estou nas suas mãos, nessa subingênua sedução Que me pegou na ceia, eu tô na tua ceia Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia, você na minha ceia Eu tenho uma ideia, você na minha ceia Tenho um grande golpe pra impedir, seja em Brasília ou aqui Eu tive uma grande ideia, você na minha ceia Hoje eu estou nas suas mãos, nessa subingênua sedução Que me pegou na ceia, eu tô na tua ceia Eu tenho uma ideia, você na minha ceia Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia, você na sua receita A CIDADE NO BRASIL 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 Que eu não dou trégua ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Como faz um tempão Que eu não dou asas a mim de emoção Passear, distrair E me achar lá no fundo de ti A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Cadê? A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade é que nem me quer A saudade é que nem maré Com o tempo A saudade é que nem maré A saudade é que nem maré Amém. 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 Cores do mar. Festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar. Ser feliz no seu colo dormir e depois acordar sendo seu colorido brinquedo de papel macho. Cores do mar. Cores do mar. Festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar. Ser feliz no seu colo dormir e depois acordar sendo seu colorido brinquedo de papel macho. Dormir no seu colo e tornar a nascer violeta e azul outro ser luz do querer. não não vai desbotar. Não vai desbotar. Lilás, cor do mar. Seda cor de batom. Arco-íris, crepom. Nada vai desbotar. brinquedo brinquedo de papel e brinquedo. E no seu colo é tornar a nascer violeta e azul outro ser luz do querer... Não vai desportar Lila em escurpuma Cerda cor de batom Arco iris crepom Nada vai desportar Brinquedo de papel machê Yeah Oh 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 Ai 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 Amém 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 Dormir no seu cor É tornar a nascer Violeta e azul Outro ser Luz do querer Não vai desportar Lilás, cor do mar Seda, cor de batom Arco-íris crepom, nada vai desbotar Brinquedo de papel macho Arco-íris crepom, nada vai desbotar Brinquedo de papel macho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.